Eu vou resumir rapidinho o que a gente falou no vídeo anterior, no vídeo sobre Copyright, o último que eu fiz, só pra gente continuar. Como é que é o modelo adotado hoje? Existe um robô no YouTube, tipo um Shazam da vida. Vocês sabem o que é um Shazam? É um aplicativo que você bota no celular. Se você tá numa loja e tá tocando uma música, você quer saber que música é, você liga o Shazam e ele te diz que música é. Ele escaneia aquela música rapidinho e fala, ah, essa música é tal. Vamos partir que esse robô do YouTube é alguma coisa parecida com isso aí. Esse robô, esse programa, esse robô fica ali escaneando vídeos do YouTube procurando músicas, procurando direitos autorais dentro dos vídeos de outras pessoas. Hoje o modelo adotado é esse robô que escaneia tudo e se ele achar 15 segundos de uma música de outra pessoa, eu perco a monetização do meu vídeo inteiro. Isso acontece com um monte de gente e eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com a maior quantidade de músicos que você conhece, com a maior quantidade de pessoas de gravadora que você conhece, maior quantidade de artistas, maior quantidade de youtubers que você conhece, porque eu pensei numa coisa que pode ser viável, mas eu acho que é viável pra mim e eu quero saber a opinião de todos vocês. Eu não quero não pagar direito autoral à gravadora, eu não quero não pagar direito autoral aos compositores, aos artistas, aos intérpretes. Só que hoje com o modelo do YouTube ou você perde tudo ou você ganha tudo, não existe meio termo. Ou o meu vídeo fica no canal e eu recebo a monetização dele inteira e continuo fazendo o meu trabalho no YouTube, ou eu perco a monetização inteira do vídeo por conta de um trechinho pequenininho de 10 segundos, 15 segundos num vídeo inteiro. Muito bem, já falamos do problema no outro vídeo, agora vamos à solução. Pensando nessas coisas todas, eu cheguei à seguinte conclusão, por que a gente não divide a monetização com as gravadoras direto? O vídeo já sai no canal com o copyright e uma parte vai para as gravadoras e ponto final. Porque o meu grande problema hoje com o canal Márcio Guerra Canto é que os meus vídeos são todos picotados o tempo todo, porque se eu usar trechos muito longos, o scanner do YouTube, o robô do YouTube vai pegar o copyright e eu vou perder a monetização do vídeo todo. E parece bobagem, mas esse tipo de edição que eu faço hoje me toma horas. Pega um pedacinho, corta um pedacinho, junta um pedacinho, pega um pedacinho, junta um pedacinho. Isso, na hora de editar, é um dia de trabalho. É claro que ia ser muito melhor se eu fizesse igual eu fazia as lives do The Voice. Passa inteiro o negócio todo quando a gente fazia a live, porque agora parou, mas a gente fazia as lives no Instagram. Quando voltar as lives do The Voice, eu vou continuar fazendo no Instagram. Lá eu fazia direto. Não tem corte, eu não fico ali remendando. Então se o programa dura uma hora, eu fiquei uma hora falando. Acabou, o produto já está feito, o vídeo já está pronto. E lá eu faço uma hora com o programa inteiro. Aqui eu faço uma música às vezes. É um tempão gravando, aí aperta o negócio, para e fala. Não sei o que, pera aí, vê outro pedaço, aperta o negócio e fala. Aperta o negócio e fala. Na hora de editar, tem que ficar catando esses pedacinhos. Parece bobagem, o tempo vai passando. E quem edita vídeo, que está assistindo, sabe disso. Sabe como é chato você ficar cortando pedacinho, juntando. O tempo está passando. Uma coisa que você pode fazer em 30 minutos, você fica 4, 5 horas. Porque picota aqui, tira dali, tira o pedaço daqui. Aí o que você está falando ficou cortado, não deu para entender direito. Toda vez que você corta o pedaço e volta, o tempo está passando e time is money. Enfim, essa edição é muito chata de fazer e a gente, mesmo assim, ainda corre o risco de tomar copyright. Por isso que eu fico louco quando eu recebo um copyright em um pedacinho de 12 segundos, de 15 segundos. Vamos ao que eu chamo, no meu caso, de solução, pelo menos para o tipo de conteúdo que eu faço. E eu acho que aqui cabem também os reacts. Pessoas que fazem vídeo de react, de videoclipe, que é mais de show ao vivo, react de DVD. Enfim, toda essa galera aí. A minha proposta é, vamos dividir a monetização já na saída. Porque se eu sei que o vídeo já vai sair com a divisão, eu vou poder fazer vídeos sabendo disso. Eu vou poder fazer vídeos muito melhores, mais fluidos. A minha ideia é fazer assim, passar o vídeo primeiro como uma reação de fato, um entretenimento. Um exemplo aqui, videoclipe novo da Demi Lovato. Começou o videoclipe, eu vou assistir o videoclipe com vocês. Isso é um react, é a parte do entretenimento. Acabou essa parte? Beleza, agora vamos à parte didática. Quem gosta do entretenimento vai assistir meu vídeo, essa é a primeira parte. Quem gosta da parte mais didática vai assistir a segunda parte. Onde eu vou pausar, onde eu vou falar tecnicamente daquilo, daquilo, daquilo outro e tal. A experiência para quem assiste é uma experiência boa. Vamos falar, por exemplo, de um artista novo. Um artista que está há um ano no YouTube tentando uma carreira. Como é que eu vou falar de um artista novo se o que ele faz é cover? Na hora que eu botar o vídeo dele de cover no meu canal, eu vou tomar um copyright. Não vai ser ele. Sou eu que vou tomar um copyright no meu canal. Porque eu estou mostrando uma pessoa, estou divulgando uma pessoa que está fazendo um cover. E por essa razão eu vou receber copyright no meu vídeo. E isso é muito chato. Eu deixo de divulgar pessoas, inclusive artistas que já são conhecidos. Esses artistas, do jeito que a coisa está indo com o copyright dentro do YouTube, esses artistas vão começar a ficar no anonimato. Muitos conhecidos vão começar a desaparecer do YouTube. Porque o YouTube é uma grande bolha. E daqui a pouco só os artistas que não derem copyright em vídeo é que vão prevalecer dentro do YouTube. Porque a gente vai poder fazer o vídeo deles sabendo que não tem problema. Mas isso não quer dizer que eles são melhores que os outros. Isso só quer dizer que eles liberam para a gente fazer. E a gente faz. Por exemplo, eu nunca tive problema com nenhum vídeo da Anitta. Eu nunca tive problema com nenhum vídeo de Pablo Vittar. E talvez por isso, esses dois artistas tenham feito tanto sucesso dentro do YouTube. Dentro do YouTube nós temos várias categorias. Entretenimento, tem música, tem game. Eu acho que tem game, né? Tem pessoas. Como é que chama? People e alguma coisa. É porque o meu está em inglês. Eu acho que tem saúde também. Não sei. Maquiagem. Tem umas categorias. Poderia ter uma categoria só de react. Por que não? Tanta gente faz react. Não tem como o YouTube ignorar esse grande público que gosta de assistir o vídeo com a gente. A audiência que gosta da nossa reação. Gosta de ver o que a gente vai dizer daquela música que ela gosta. Daquele artista que ela gosta. Isso é um vídeo de react. Assim, da mesma maneira que hoje nós temos uma categoria... Categoria não, perdão. A gente tem um formulário. Onde as pessoas têm que dizer ali, ó. Todo mundo que faz upload para o YouTube hoje, tem um formulário logo no começo. Você tem que dizer se o vídeo tem criança, se é vídeo para criança, aí tem uma outra categoria lá, se o vídeo é violento. Enfim, eu não me lembro mais das coisas que estão escritas lá. Mas, enfim, é toda vez que você faz um vídeo, que você vai fazer o upload, aparece esse formulário. Que é como se você se responsabilizasse por aquele conteúdo, dizendo que não tem isso, que não tem criança, que não tem incitação ao ódio. Enfim, uma série de coisas que estão lá. Qual é a minha proposta? Nesse formulário, teria um item novo. Esse vídeo é de react? Sim. Aí você vai lá e clica sim. Aí o que acontece? Quando você clica sim, abre uma aba, onde você tem que colocar as informações do videoclipe, ou da música e tal, que você está usando no YouTube, para fazer o seu vídeo. Vou dar um exemplo aqui, do vídeo que muita gente me pediu para fazer, Girasol R&B, da Priscila Alcântara. Eu não fiz esse vídeo porque eu sabia que eu ia tomar Copyright. Mas vamos supor que nós agora temos essa nova ferramenta dentro do YouTube, que nos favorece, que ajuda o pessoal das gravadoras, que favorece também o próprio YouTube, que facilita a vida do YouTube com essa história toda. E que o público também vai poder assistir mais vídeo. Eu entrei lá e cliquei. Vou fazer um react da música Priscila Alcântara, R&B, Girasol. Eu vou entrar no vídeo dela e aí vai aparecer. Quando eu botar react vai aparecer o formulário para eu preencher. Eu vou entrar no vídeo dela, no vídeo original que eu vou usar. Vou entrar no canal dela, no vídeo dela. E lá vai estar escrito. O nome da música, o álbum, qual é a gravadora. Tudo vai estar escrito ali. Eu vou copiar aquilo e colar no formulário. E embaixo ainda vai ter um campo para eu botar a URL do vídeo. Botei lá o link do vídeo. Copiei e colhei o link do vídeo. Então agora não tem dúvida. É essa música aqui da gravadora tal, porque vai estar escrito lá qual é a gravadora. É essa música aqui dessa gravadora. E esse é o link do vídeo que eu estou usando. Pronto. Automaticamente, no momento que você faz isso, a sua monetização é dividida. 20% para a gravadora, 80% para a gente. Se eu já fizer o vídeo sabendo que eu vou poder entregar um produto melhor, que eu vou poder fazer o vídeo do jeito que eu acho que ele tem que ser, o vídeo vai ter mais audiência, mais engajamento, mais visualização, mais gente vai se inscrever no meu canal, mais gente vai gostar do vídeo que eu faço, mais gente vai conhecer o artista, mais dinheiro a gravadora vai ganhar e mais dinheiro o YouTube vai ganhar também. Já aconteceu de assessoria de imprensa de artista me procurar para me mandar o videoclipe exclusivo, tipo, dois dias antes do lançamento, para eu ser o primeiro a falar daquele vídeo. E eu falava a mesma coisa. Não posso fazer. Por que não pode? Porque o seu artista pertence à Sony Music, porque o seu artista pertence à Universal, porque o seu artista pertence à Warner Music, o seu artista pertence à Som Livre. E eu falo essas quatro aqui porque você acha que eu lembro agora. Mas tem outras. E eu não posso fazer porque o seu artista pertence a uma gravadora. E se eu fizer um videoclipe dele, desse seu artista, dessa sua cantora, desse seu cantor, dessa sua cantora, agora eu vou receber um strike no meu canal. E é por isso que eu conto com a sua opinião. Eu quero ler o seu comentário sobre isso. E espalha a nossa semente. Mostra para todo mundo do meio musical que você conhece. Eu acho isso que eu falei uma alternativa totalmente possível. É só querer. É totalmente viável. É só o pessoal querer. Eu conto com a ajuda de vocês para a gente discutir mais esse assunto. Espalha a semente mesmo. Esse aqui é o canal que canta o vlog. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande. Fui.